é isso ai gente agora eu vou ensinar para vocês como é que aplica a massa aqui só na tela simples e fácil, a massa aqui o frasso dela é um por um, é uma lata de cimento, uma lata de areia como vocês podem ver eu não uso nada por dentro para segurar a massa, é normal aqui igual eu falei com as duas telas facilita mais, mas aqui vocês podem ver que vai tranquilo ai não tem dificuldade nenhuma melhor para dar acabamento depois e a pouco está toda revestida E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 aplica a a massa eu não uso nada por dentro para segurar a massa entendeu aí fica assim meio crespo até bom para a aderência da outra massa você vai dar acabamento bem melhor fica bem melhor fica bem mais seguro é isso aí gente o concreto do fundo aqui do nosso tanque está pronto vocês podem conferir aí ó é fácil de fazer não tem segredo nenhum eu falei é só trabalhar com a massa e 3 por um um concreto 3 por um e aplicar de 4 a 5 centímetros de grossura entendeu pode conferir aí ó tá feito vou fazer o acabamento nas laterais aqui agora que é rebocar normal também não tem segredo nenhum é só rebocar a massa 3 por um também e aí depois que estiver pronto eu mostro pra vocês e é isso aí gente terminamos de dar acabamento no tanque aqui ó tá pronto o tanque e já terminamos todo ele já tá pronto eu só não filmei aqui para vocês verem como é feito o concreto e o reboco aqui porque é simples demais não tem segredo nenhum é só vocês trabalharem aí com o concreto aí no traço de 3 por 1 e aplicar ele de 4 a 5 centímetros na grossura e o reboco aqui é a mesma coisa pode fazer ele 3 por 1 e trabalhar ele numa grossura um pouco mais grossa por dentro né e por fora você pode só mesmo fazer só para dar acabamento vocês podem ver aí tem segredo nenhum é simples não tem nada de complicação espero ter ajudado aí entendeu não esqueça de ativar o sininho das notificações aí e vamos curtir um bocado aí e aí falou obrigado fica com deus